Surf balas de preta do Bodão, Saveiro Tendel do Dudu, Saveiro Derrete do Júnior, G7 Malfadão do Brilho O que nasce do pente alongado, os beat chegando no baile, quem abre o caminho ao mano do aqua Ocupação cheirosa, giranha de olho, querendo jogar os fãs já Vou apertar uma da fonte, no copo um gole, lanterna verde, rede só pra relaxar Ela quer se envolver de novo, mas sou criminoso e o romance não dá safada Mas se tu quiser um lance, foda de traficante, vamos lá pro beco, pai te mostra Vai tomar botada, sucadinha braba, muito concentrada, dos fãs já Vai tomar botada, sequência macabra, leitinha na cara, safada Vai tomar botada, sucadinha braba, muito concentrada, dos fãs já Vai tomar botada, sequência macabra, leitinha na cara, safada Panto do Flamengo novo, já tá aqui no corpo, já tá aqui no corpo, já tá aqui no corpo Manto do Flamengo novo, já tá aqui no corpo Com a bermuda e o tênis da lalá O que nasce do pente alongado, os beats Chegando no baile, quem abre o caminho é o mano do AK O bloco passou cheiroso, as piranha de olho Querendo jogar pros faixas Vou apertar uma da fonte, no copo a um gole Até na verde red só pra relaxar Ela quer se envolver de novo, mas sou criminoso E o romance não dá, safada Mas se tu quiser um lance, foda de traficante Vamos lá pro bico, pé de monstra Vai tomar botada, sou cartinha brava Muito concentrada, não me faz já Vai tomar botada, sequência macabra Leitinho na cara, safada Vai tomar botada, sou cartinha brava Muito concentrada, não me faz já Vai tomar botada, sequência macabra Leitinho na cara, safada Transcrição e Legendas por Quintena Coelho